Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez vamos aqui de Micaela! Lançou essa skinzinha aí da Micaela, achei muito bonitinha, me lançou hoje que eu tô gravando, no dia que eu tô gravando, e meu Deus, eu gostei demais, mano! E pra estrear nossa skinzinha linda, voltou a nossa série do Play Who You Verse Família. Pra quem não conhece essa série, basicamente eu vou jogar agora de survival uma partidinha, e aí o killer que eu enfrentei, eu vou jogar com ele na próxima partida. Então vamos supor que eu enfrentei um trickster, por exemplo. Na próxima eu vou de trickster com a mesma build que o cara que tava usando me enfrentou, o cara que me enfrentou tava usando, tá ligado? Então é isso, a gente vai jogar agora, então trouxe uma partidinha incrível aí pra vocês de serve logo depois outra incrível de vocês com o killer que eu enfrentei. Então, voltamos com o Play Who You Verse Família, é isso, caralho! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Bora aqui, bora com essa skinzinha nova, cara! Lançou, no dia que eu tô gravando isso aqui, foi o dia que lançou essa skin, e é um trickster, família! Já tá lá, ó! Já tá lá, pitaço! Vambora, trickster, velho! Você é louco, mano! Vai dar merda, vai dar merda! Acabei, acabei, consegui acabar, mano! Vambora, vambora! Meu Deus do céu, velho! Ele não me viu ali, mano! Ainda bem que eu fiquei ali no cantinho, velho! Nossa, sério que ela fez isso, mano? Aí é complicado, velho! Pulei, velho! Vou pular de novo, mano! Eu vou reto pra cá, que eu não sou nenhum otário, pô! Toma! Eita, 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 eita! Ok, ele vai pular aqui, eu vou dar a volta por aqui, velho! Vambora, ele vai querer comitar essa chase, velho! Vem por aqui agora, vem por aqui! Ele foi por dentro de novo, ok? Meu Deus do céu, eu não entendi nada que esse cara quis fazer, velho! Eu sei que deu bom, vou continuar por aqui, que eu já pego o lado bom desse looping, mano! Ele pulou, ok? Pulou de novo, beleza! Só olhando assim que dá pra você ver que ele pulou rápido! Ok, ele vai vir por aqui! Cega ele! Já era pra dar uma atrapalhadinha nele, né, velho? Ele pulou de novo, ok, velho? Meu Deus, velho! Ele vai desistir, mano, não é possível! Caraca, o que esse cara tá fazendo, velho? Ele queria muito me pegar ali, mano, sem... Sem... Dando mais game, mas não tinha como, velho! GG, mano, vamos pegar o geradorzinho agora, velho! Um excelente chase, mano! Perfeito! Acabaram de ir lá agora há pouco, agora já acabei o meu, mano! Vambora, velho! Ele tá em chase com... Ah, tá aqui, ó! Ele tá aqui, velho, ó! Vou pular aqui na maciota! Eu vou tentar seguir ele agora, pra ver se a gente consegue salvar na lanterna, talvez, velho! Não, não vou nem tentar, velho, pra... Futuramente ele não suspeitar, porque eu vi que não ia dar, ele olhou bem pra parede aqui... Era bem difícil, a não ser que eu tivesse daqui, ó! Daqui daria! Mas dali não tinha o que fazer, velho! Não sei se ele me viu, pode ser que ele tenha me visto, velho! Vamos ficar ligado, mano! Meu Deus, ele me viu, né? Ele muito me viu, velho! Ele tinha me visto muito, mano! Que complicação, meu irmão! Bom, vamos vir por aqui mesmo! Aqui não é tão simples dele conseguir tacar as blades, né? Então, dá pra gente rodar aqui suave, velho! Ele tentou dar mindgame, ele tentou dar outro mindgame meio louco ali! Vou dar a volta por aqui! Beleza! Beleza, trick, trick! Vou pegar aqui de novo esse lado do looping, dá pra dar mais uma voltinha! Eu acho que eu posso gridar essa pallet, velho! Não, não, ele não respeitou! Ok, só bora vir pra cá, velho! Aqui temos outra pallet, eu acho! Não sei se já gastaram, velho! Ok! Ele só foi reto, velho! Vambora! Vamos dar uma olha aqui, velho! Ele vai ruxar hit, eu acho! Não, ele... Ok! Toma aí! Beleza, segue ele de novo, mano! Vamos pegar agora esse fast vault aqui! Lau! Nossa, ele viu pra onde eu ia, mano! Cara esperto, velho! Eu vi que ele passou pra lá! Eu só vou pulando aqui, diretão! Tô nem aí! Pulei, velho! Complicado é que aqui não temos mais a pallet, né, mano? Agora eu não vou por lá! Opa, beleza! Agora eu vou pular aqui! Não, não vou pular! Meu Deus, velho! Ele vem por aqui mesmo! Nossa, onde ele tá, velho? Achamos, achamos! Pula essa pemba! Agora eu vou vazar pra cá! Vou pegar essa janela daqui, velho! Vambora, vambora! Falta um jeito, time! Eu confio em você, velho! Acho que agora ele vai desistir, mano! Perfeito, velho! Só desiste o bichinho, mano! Foi me embora! Foi-se embora! Foi-se de embora, velho! As meninas conseguindo se curar aqui, todo mundo safe, velho! Eu consegui nem tomar hit, mano! Meu Deus! Ele vai voar em mim agora de novo! Ele dá a volta, será? Não, ele só vai reto, ok! Ih, tá bloqueado a janela! Desbloqueou, desbloqueou, desbloqueou! Não desbloqueou! Aqui eu tomo hit, velho! Vou baitar a janela bloqueada! Ah, deu certo! Deu certo, deu certo! Vambora, família! Vambora! Deu certíssimo, velho! Perfeito! Vou dar a volta por aqui mesmo! Ele vai continuar a gente que eu acho que eu pulo, velho! Toma! Pulei, velho! Tô nem aí, velho! Pulei mesmo, mano! Agora eu vou pegar esse aparelho aqui, velho! Ele acha que eu fui pra lá, eu vim pra cá! Vambora! Agora eu vou vim pra cá, o gen vai acabar ali, velho! Perfeito, mano! Meu Deus do céu! Agora ele desistiu da Chase mesmo, velho! Ele vai vir a chutar o gerador! Eu vou tentar fazer então, velho! O Ren não vai voltar isso aqui não, mano! Sai fora, velho! Vambora! Eu acho que eu já falei, velho, umas 15 vezes, mano! Velho, ó! Toma! O cara pulou lá, mano! Bom, conseguimos acabar! Agora ele deve descer por aqui! Eu não sei se eu tancar, eu não vou tancar porque pode ser no edge, velho! Então, vamos ficar suave, mano! Cadê ele? Toma! Cega o cara, cega o cara! Corre, corre! Cega ele, cega ele, mano! Cega ele, velho! Ataca ele, mano! Ih, ele olhou pra baixo! Não dava pra cegar, não! Mano, ele vai ter no edge, a mina vai morrer, velho! Nossa, ele respeitou muito a palhete! Ele respeitou muito essa palhete, mano! Você é louco, velho! Tá, ele não tem no edge, tamo safe! Ele vai vir aqui? Tá, eu vou tentar seguir pra salvar a lanterna, velho! Tô nem aí! Nem aí, velho! Vambora, vambora, trick, trick! Vambora, trick, trick! Independente! Meu Deus, ele me viu! Eu achei muito que ele ia vir em mim, velho! Tá, ele vai continuar atrás da claw claw, velho! Eu vou ficar seguindo aqui, só que agora ele vai se ligar que eu tô seguindo ele, né? Ô, o cara vai... Tem um idiota me seguindo, mano! Tá todo mundo aqui! Meu Deus! Alô, alô! Corre, corre, corre! Que que a mina tá fazendo, velho? Ridícula, mano! Cura aqui, cura aqui, cura aqui, cura aqui, cura aqui! Tá no Circle of Healing! Vambora, vambora! Vai, cara! O cara tá travando ali, velho! Ninguém merece, mano! Tem mais o que fazer, não, fio? Ah, dropou a parte de uma maluca, ó! Tirou o loop da Kate, velho! Elas vão matar essa Kate! Ela matou a Kate, velho! Ela vai matar a Kate, mano! Ela vai matar a Kate, velho! Ela matou a Kate, mano! Eu não vou deixar ela matar a Kate, velho! Olha essa mina idiota, velho! Na moral, mano! Ela tá querendo matar as pessoas, velho! Meu Deus, ele daqui a pouco vem em mim, mano, de raiva! Consegui tancar, vou tentar me curar aqui agora! Meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Toma esse hit aí, fiota! Quem merece, velho? Deixa eu te curar aqui, ninguém! Eu vou curar ela, velho! Só porque eu... Não sei porque que eu vou curar ela, porque eu sou idiota! Ai, meu Deus! Eu quero que tinha, caiu, 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 caiu! Que tinha, caiu, 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 caiu! Não me verais, não me verais! E agora, velho? Meu Deus Meu Deus Eu quero muito salvar Levantou, levantou, levantou Aê, levantou, levantou, levantou É o Soul Guard, levantando o Soul Guard Meu Deus, Soul Guard Tu consegue se levantar sozinho do chão, mano E se você tiver enfeitiçado, ele tá com o rain ativo Então a mina tava enfeitiçada e conseguiu se levantar Tomou o hit, não caiu, porque o Soul Guard também tem Tomou o hit, não caiu, meu Deus, velho Bora, 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 ela vai lá atrás agora, velho Ele tá lá atrás dela, mano Cadê, cadê, cadê? Ah, mentira Que o cara tirou o totem, velho O cara tirou o totem, família Não, e a mina morreu Mano, eu posso morrer por essa mina, velho Eu posso morrer por essa mina, velho Eu vou morrer por ela, mano Ele veio pra cá mesmo, quer nem saber, filho Aê Meu Deus, agora eu vou ter que ir lá me curar Ele vai comitar essa Chase, mano? Não, ele não vai comitar essa Chase, velho Eu posso cair por ela, mano Porque eu tô com um DS e cego de wind, velho Vambora, eu vou tentar me curar aqui Salvaram, salvaram a Kate, mano Salvaram a Kate, velho Meu Deus Vambora, agora ela do flashlight sempre Ihhh, battle time, battle time, battle time Ataca ele Vambora, vambora Foge geral, foge geral, mano Meu Deus, foge Ah, ele deu hit aqui É GG, mano Eita Olha essa mina fazendo bosta Ela merecia a morte Ó, ela dando t-bag, ela dando t-bag Morreu, velho Morreu Vai pegar, vai pegar Ih Ih Ah, meu Ainda bem que eu errei, velho Ainda bem que eu errei, mano Ainda Ela não merecia, velho Mas eu vou dar block Porque é muito legal dar block Me desculpe, trick, trick É muito legal dar block Olha como é que é legal Ai, dropou Corre, corre, corre Dropou, velho Dropou ela, mano Meu Deus do céu, velho Eu errei o flashlight ali, mano Ficou um bagulho na minha frente Eu buguei O que ele vai fazer agora, velho Será que ele pega ela? Não Salvei, não muda, não muda Vou bloquear você Vou bloquear, vou bloquear Morreu, velho Morreu, mano Morreu, velho Ô, velho Preciso me explicar, mano Eu tava em mente Que essa Kate era a mina Que tava travando todo mundo Na pallet aquela hora, velho E aí ainda deu o t-bag ali Do cara e caiu Eu falei Eu vou matar essa mina, mano Mas daí eu percebi Que não era ela, velho Foi Era a Claudete, mano Aí eu me arrependi muito De ter Kate, me desculpa, velho Me desculpa, mano Ô, me desculpa Ô, na moral Me desculpa Eu planejei a vingança perfeita E me vinguei da pessoa errada, velho Eu sou uma lenda E eu só fui ver isso agora Na edição Que ela não era Mesmo assim eu tinha me arrependido Mesmo achando que ela era a mina que travou Eu me arrependi, tá ligado Ô, nem foi isso que eu pensava, velho Não dá, mano Então foi a mina errada Ah, morreu E agora, velho E agora, velho Bloqueada, mano Bloqueada, velho Por que que eu fiz isso? Eu tô muito arrependido, velho Eu sou um bosta, mano Eu sou um bosta, velho Eu sou um bosta, velho Eu sou um bosta Eu mereço a morte junto, cara Eu mereço a morte junto, velho Eu mereço a morte, cara Eu mereço morrer, velho Eu vou morrer, cara Toma Ah, não, velho A mina morreu Mas GG, mano É isso, cara Agora vamos de trick-trick, velho Vambora de trick-trick, mano Barbecue, Undyne, Ruin e Tanatá Ele tava com uma excelente build, velho Mano, a mina errou o DS Olha lá Aquela hora ela errou o DS, família Nem ferrando, velho Nossa, ela tinha DS mesmo Só que ela errou Ela foi datbag no cara Foi zoar ele Mereceu morrer a mina, mano Ok, vai Vamos lá, então Trick-trick com essas perks Nossa, saudade de fazer esse Dimitar o killer, hein, mano Vambora, vambora Ok, bora lá Bora lá, velho Bora que bora, família Trick-trick, tesado Então, imitando o bichinho lá Bora que bora, velho Vamos dar uma olhadinha pra cá Pra esse lado aqui Porque é um lado que tem meu totem Eu também tenho um trijinho pra cá E realmente tem alguém pra cá Geralmente nascem Pra esse lado aqui pelo menos um O cara sempre nasce aqui, velho Vamos dar uma olhadinha pra cá Já tem um totem na frente do gerador, velho Que totem bom, hein, mano Meus totem são... Por isso que eu uso totem, mano Mano, o totem que eu uso é a Devourer Às vezes, velho Porque, meu Deus, velho É uma bosta Meus totem sempre são achados Muito rápido, velho Então, né Nem uso, mano Pra não me estressar Que eu já tô ficando puto Já tem gente aqui já Vambora Vê o que ela vai fazer Ela dropou, ok Já consegui quatro bagulhinhos nela Beleza Já consegui dar o hit nela Aqui ela vai cair, velho Beleza, perfeito Vambora, mano Ainda consegui derrubar a lã Antes dela virar ali Perfeito Downzinha bem rápida, mano Até agora não acharam um totem meu? Isso é milagre É tempo recorde Record mundial, velho Caralho O recorde mundial do soldatou Não acharam meu totem No primeiro 10 segundos, velho Vambora Ok, tem um cara lá Fazendo totem, aparentemente Mas não é nenhum Ó, agora aquele cara ali Achou meu totem Ele foi exatamente No meu totem, filho Ok Vambora Eu tô com 27 lâminas Eu posso tentar Derrubar ele aqui, velho Não sei, vamos ver Bora ver, meu irmão Pula aqui nessa pamba Ele pulou lá, ok Aqui é aquele clássico bait, né, mano? Oh, yeah Os caras sempre caem nisso, velho Muito bom, velho Ok Ih, aqui ele cai Toma, acertei certinho ali Não tinha nada que ele pudesse fazer, velho Baitzão perfeito, viu? Como counter a looping de uma T-Wall Em dois segundos, velho? Dá uma walkzinha ali Dá uma esperadinha O cara vai voltar Jando que você der a volta E aí, lau, mano Se for um trickster, um killer bom assim Já derruba bem rápido Ok, mano Ahn Tem um cara lá em cima Os caras estão aqui embaixo Será que eu vou Eu vou lá no cara lá de cima? Porque eu tô com o ruin, né Então a gente faz o gerador voltar inteiro Ah, mas acho que Ah, não, ele não acaba Não acaba Tá, sei, dá o tempo de subir lá, velho Vambora, vambora Já expulsa ele daqui Se eu fosse no escaral, eu ia tomar Ó, já tá voltando Vambora Já saiu descendo aqui Jogou no safe Consegui descer certo Nossa, isso foi muito close, velho Vou pular aqui, mano Vou pular Eu tô com o main event ativo, velho Mas acho que eu não vou nem precisar, mano Ela correu pra cá, né Oh yeah Caraca, aqui vai ser difícil de pegar ela Vou tentar voltar por aqui Pra isso dar certo Opa, deu bom Nice Só mais duas e ela cai Perfeito, velho É isso, carai Vambora, família Perfeita chase, mano Acabou que eu nem usei o main event Meu totem já foi pro saco, né, velho O cara já foi salvo ali Já foi ali direto tirar meu totem Não tem o que fazer, mano Ou eles estão em WF E ele falou, né, que o totem tava ali Ou ela só viu, mesmo Ok, vai Acabou que eu não consigo usar meu main event, né Mas e a vida, né, mano Olha que bora Essa build aqui não é ruim, não, mano Ela é meta, velho Porém, tem que saber usar ela E eu não tô muito acostumado Vamos tentar, velho Recarrega essa pemba aqui já Tamo com três ganchos E nenhum já é feito Tamo bem demais na partida, família Vamos fazer girar do voltar inteiro Aquele lá de cima deve ter voltado pra caralho Por causa do ruin, velho Nossa Tinha um tempazo que eu não usava o ruin, mano Eles salvaram e correram pra cá, mano Eles foram embora lá Eu vou tentar fazer ela não voltar aqui Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, família Tá, a Mega foi pra lá Vamos tentar atirar nesse cara aqui, então Opa, salve Conseguimos já o hit nele, perfeito Ah, vou ter que pular aqui mesmo Vamos tentar atrás dele, velho Vambora, vambora Cadê esse pipo, velho Nossa senhora Os caras tão jogando safe, filho Meu Deus do céu, cara É o safe do safe, mano Você tá maluco, filho Vambora, vai dropar? Vai dropar, mano Quer nem saber Só me dar essas páginas, então, velho Vambora, cara Só a paliche god que ele tá dropando Depois não vai ter mais nada É aí que eu consigo aguardar um rápido, tá ligado? Aí que é importante, velho Vambora Ah, não sei se eu vou continuar nele Ele tá dropando tudo Não vou continuar nele Não vou continuar nele Vamos sair agora Não faz mais sentido ficar nele Tem gente pra cá? Não, ninguém voltou pra cá Ok, vamos quebrar essa paliche, então Que foi a menina que dropou lá no iniciozinho, velho E vamos dar uma olhinha pra cá Aqui eu tenho um trigem bom até, velho Eu posso proteger isso aqui Se for o caso Bom, ninguém ali Vamos voltar aqui Que a Maggie pode ter subido de volta Ó Subiu, subiu, subiu Tinha subido, tinha subido Já vi largando já Ouvi, no caso Só vou vazar Nossa, pior que ela foi pro lado certo, mano É ridícula Ó, desceu Tá É a Maggie mesmo, ok Se eu for nele, então Aquele gen vai voltar inteiro Ninguém tá querendo cometer além dela Aquele gen, então tá suave, mano Vou dar a volta por aqui Agora vou fazer aquele beijão Ela foi por trás, ok Eu faria o mesmo, velho Jogou nice ela aqui, velho Aqui ela tem uma palha muito boa, mano Não tem o que eu fazer É Ok, consegui Ok Hitzão nela, perfeito, velho Vamos tentar derrubar ela aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Hum, aqui não vai dar, velho Opa, opa, opa Meu Deus, falta close Vai dropar? Não dropou Ah, ela não dropou Ela foi paciente aqui Ah, deu bad hard, ok GG Caralho, meu Eu perdi ela de vista Ela só foi reto, mano Que loucura, velho Bom, vamos botar ela aqui então Perfeito, velho E ataca ela aqui nesse ganchinho, velho Vamos recarregar ali Que tem um armarinho logo ali, velho E já vamos ver no barbecue aqui, ó Tá Beleza, beleza Tem um cara fazendo junto A outra tá vindo pro save O outro deve tá indo pra outro gen Ou pro mesmo que o cara tá fazendo É, eu não sei se eu vou nesse cara que tá aqui Pra obrigar um deles a vir pra lá Ou se eu vou lá pra evitar o gen Bom, vamos ver De repente se eu achar também Porque eu vi no barbecue Mas não significa que eu vou achar No girador é mais fácil de eu achar Mais um totem destruído, velho GG me arruinar agora, mano Também um bagulho nasceu na frente de um gen Só durou isso aqui Porque ninguém tinha vindo aqui ainda Salve, miguinha Vambora, vambora Ela tem sprint Não achei muito que ela ia Dar volta por aqui Ok, velho Ah, aqui não vai dar, mano Aqui não vai dar O trickster é muito lerdo, velho Toma aí, hit, então Perfeito, velho Ainda dropou a palha Ainda não é isso, mano Só com o hit Com as brazes aqui Não ia dar certo, mano Ele é muito lerdinho, tá ligado? O pobre do trickster, velho Só que a menina pegou Muita distância agora, família Meu Deus do céu, velho Ok, vambora Opa Tá, ela subiu aqui Ela nem foi pro gancho ainda A única que não foi pro gancho ainda Vou tentar dar a volta por aqui, ó Mas realmente deu bom Ela dropou a palha Será que ela desce aqui? Ah, tchau, vinguinha Tchau Tchau pra você, cara Pode ficar aí, velho Vai, se cura Então nem aí, velho Tchau Tem paciência não, fi Ai, ti Vambora Salve, meguizada Vambora Toma aqui Ah, e a anela ali Mas é muito difícil, velho Ficar tudo no palha É muito safe, velho Não vale a pena Demora pra derrubar Ah, não consegui o hit Perfeito Sabia que isso não ia ser Certo, mano Que o cara ganha um sprint Quando toma um hit, né Então, deu de cara comigo Quitou Quitou Foi, fi Ai, ti noto Dei, velho Ficou pita, mano Quitou, velho Acho que ela vai morrer Salvar as outras Fiz, nem saber Salve, fengizada Vem cá, velho Agora é a tua hora Vambora Beleza Mais umzinha Ela toma Mais umzinha Ela toma o hit Aí Beleza Agora eu vou ativar O meu event aqui nela, velho Acho que ela só vai reto Só liga aqui, ó Meu Deus Ai, meu Deus Ai, esse Ótimo Os caras não podiam ter continuado com o meu event, velho Sai do meu gen Sai do meu gen Sai do meu gen Ah, é? Vai acabar na minha cara, mano Então, beleza, velho Olha aí, então, mano Acabou o gen na minha cara E cai, cara Dá mole pro trick trick Pra você ver, fiote Só dá mole pra ele, mano Toma, então, velho Vai fora, cara Acabou o gen na minha cara De respeitou o killer, mano Esse cara amenece a morte, fiote E por causa desse adon rosa Voltaram todas as minhas brejas Eu consegui derrubar ele easy, tá ligado? Eu já tinha as brejas tudo ali Vamos embora Segundar o dela também E a outra mina Nenhum sinal Opa Nenhum sinal Nada Tá aqui, ó Vamos embora Bora voltar improvamente Meu Deus Meu Deus Esse killer aqui é um pouquinho forte às vezes, né, mano? Esse killer aqui é um pouquinho forte às vezes, família GGzão, velho Que final foi esse, mano? Que final foi esse, velho? GGzão, família Tóxico, tóxico, velho Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Play Ruiuverse está de volta Tinha um tempasso que eu não trazia Vocês pediam demais E tá aí, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved How's this hizo? I can't take him